Localizado no centro expandido da cidade do Recife, Santo Amaro possui inúmeras peculiaridades. Bairro limítrofe entre dois municípios, ocupando a frente d'água, portado por inúmeras avenidas e possuindo importantes equipamentos relacionados à saúde e educação. Está a um pulo do centro comercial da cidade, muito próximo da sede do governo estadual e da prefeitura da cidade do Recife. Dentro de cinco anos, duas escolas públicas são fechadas no bairro de Santo Amaro. Em 2015, a notícia. Diante de muitas especulações, há certeza de que no próximo ano não terá mais atividades na Escola Almirante Tamandaré, localizada na Vila Naval. Já em 2020, a incógnita. O que irá acontecer com a Escola Estácio Coimbra? Sou defensor da Escola Pública de Qualidade e um equipamento público de educação. tem que garantir, desde a matrícula, o acesso e as condições de permanência de forma igual para todos aqueles que dela necessitem. A relação com os alunos, ela se dava tranquila, porque muita gente era de Santo Amaro, tinha muita gente de Olinda e era bem recebida e tudo mais. E tinha muita amizade do pessoal de Santo Amaro com o pessoal que vinha de outra cidade, porque na sala de aula você tinha oportunidade de conhecer as pessoas e tudo mais. Na época, quando eu estudava lá, a gente tinha uma boa organização, né? A gente tinha gremio estudantil. Os estudantes, eles tinham uma boa organização, né? E boa participação junto com a gestão nas decisões, né? E que visavam melhoria na escola. Os estudantes, eles tinham voz, né? Tinham vezes. No período que eu estudei, o movimento do grama estudantil era muito forte. E esse aí era quando a gente tava ali no... esperando pra gente entrar, essa foto aí. Era quando a gente tava esperando pra gente entrar. E essa aí, Felipe, foi quando a gente tava lá no pádio, conversando. Mas foi uma coisa muito boa, muito séria. Eu ainda tava lá, Felipe, no Almirante. Eu só vim sair de lá quando fechou tudo. Assim que fechou, eu saí de lá e fui pro Silvio Rabelo. Enfim, nós vamos lá. E assim, eu sinto o prédio. E aí, eu só vim lá. E aí, eu só vim lá. E aí, eu só vim lá. Mas eu tô aqui, meu. Machado. Deixa eu só vim lá. Meu nome é Emily, eu tenho 17 anos e eu já estudei no Estácio Coimbra e eu deixei ele estudar lá em 2017. Estudar lá era mais ou menos, não era nem tão bom e nem tão ruim. O fechamento da escola vai afetar muito os jovens da comunidade, principalmente os jovens menos privilegiados, que não tem muita oportunidade além da escola. Então o fechamento da escola causou um impacto muito grande na comunidade de Santo Amaro. Aí eu passei três anos e no meu último ano de escola, que no caso do último ano, fechou e eu fiquei um pouco triste. Eu estava acostumado com a rotina, com as pessoas, com os professores, com a convivência com a escola em si. Os impactos do fechamento da escola é que foi ruim para a comunidade. Existem alunos que não têm condições de estudar na cidade e agora menos uma escola no bairro de Santo Amaro. Infelizmente, o fechamento da escola foi uma perca totalmente para a comunidade, principalmente para os jovens, porque a gente perde uma escola, a gente perde um pouco da nossa identidade, perde um pouco da nossa história junto com ela. Não, assim, nunca foi assim tão grande. Era sempre bem bonitinho, organizado, tudo limpa a árvore, era cheio de fronde, era muito linda. Entendeu? Não era assim, esse descanso não estava, não era mato, mato mesmo, não era mato, era terra bonitinha e tal, bem amparado, organizado. E aí, esse espaço era onde vocês passavam o intervalo das aulas? E isso, o intervalo, quando chegava, antes de iniciar a aula, sempre ficava nesse ponto, nessa localidade. Não sei se você percebe que uma escadinha ali, aí você põe o esconderijo das pessoas mais tímidas, aí ficava ali. E era bem bacana a parte também, uma calçada assim, perto do elevador, perto do, não posso falar, do ar-condicionado. A aula do intervalo ali, bem legal, aí essa partezinha aqui, é totalmente limpa, organizada, como já falei, né? Descaso, não fiz essas imagens. Caramba! É verdade, peço uma escola. Não teve acesso a essas fotos, hein?